A abertura da Jornada Gilson Carvalho de Oficinas Regionais sobre Financiamento e os 25 Anos do SUS, que ocorreu nos dias 15 e 16 de agosto em São Paulo, reuniu conselheiros locais, municipais e estaduais de saúde da região sudeste. Principalmente porque há a firme convicção de que existem recursos suficientes para todos viverem muito mais e melhor. Jorge Caiano, médico sanitarista, relembrou o processo de criação do Sistema Único de Saúde e seus 25 anos. Ele comentou sobre o fortalecimento das estruturas regionais do país, relembrando que quanto mais se fortalece uma estrutura regional, mais se articula para um aprofundamento da conexão entre conselheiros estaduais. Este evento visa conscientizar e capacitar os conselheiros em relação ao problema do financiamento e da organização do SUS. Francisco Funce apresentou sobre a evolução dos aspectos legais do financiamento do SUS, afirmando que a crise fiscal e financeira do Estado e as políticas de ajuste da crise a partir da década de 80 podem ser consideradas como principais fatores da instabilidade de financiamento do SUS. Durante o encontro, os conselheiros também elegeram os três principais problemas da saúde pública de seus estados, colocando-se na condição de gestor e elencando suas prováveis soluções. Conhecer sobre o financiamento, saber como é que vêm essas verbas, o que é diferente, o orçamentário e o financeiro, o que pode ser agregado ou não, como é que essas verbas são disponibilizadas é fundamental, porque hoje um parecer tem um peso importante e onera tanto o Estado quanto o próprio conselheiro no seu dia a dia. Nós estamos discutindo em oficinas, em reuniões, a questão do planejamento de financiamento regional de saúde, que é uma das propostas que a gente trouxe para cá, que se discutiu, e que o Estado de São Paulo vai levar para a 15ª Conferência Nacional. A minha expectativa é que a gente continue com esse processo de construção permanente do sistema ONU Saúde. Pensando na questão eleitoral que está vizinhando aí, pensando nas perspectivas, e acho que foi fundamental várias falas que colocam da não partidarização do controle social, para que a gente possa, de fato, trazer para a ótica da população aquilo que é a necessidade essencial dela e um conjunto de situações que o controle social pode ajudar na participação da elaboração dos instrumentos de gestão. O encerramento foi marcado pela proposta da construção da 15ª Conferência Nacional de Saúde e fortalecimento do movimento em defesa da saúde pública, o Saúde Mais 10. As oficinas já se apresentaram como já parte integrante da mobilização, uma das etapas da 15ª Conferência de Saúde. A continuidade da luta, o esclarecimento que devemos fazer gestores junto com os trabalhadores, junto com os gestores e junto com a região toda em torno, para que atingimos os mesmos objetivos que é em lutar em defesa do SUS. Para mais notícias, acesse nosso site em conselho.saúde.gov.br ou veja as novas publicações pelo Facebook em Conselho Nacional Saúde.